Estes são alguns fragmentos retirados do livro A Clínica das Emoções e Impulsões na Psicanálise Humanista A emoção do afeto altera o estado de percepção da realidade e talvez comprometa na apresentação dos seus relacionamentos Inclusive os afetos também sofrem suas modificações Isso depende muito dos conflitos, das incongruências, das expectativas que são projetadas em uma determinada pessoa A imagem de uma pessoa é internalizada e codificada com uma determinada avaliação Estas mesmas emoções garantem a permanência de uma verdade presente naquela emoção Independente de qualquer interpretação Todos os problemas partem deste processo de internalização e interpretação de uma vivência Cada pessoa utiliza suas experiências E realiza por compulsão a repetição os acontecimentos sempre da mesma forma O conteúdo de um símbolo deve ser interpretado Porque neste significado está presente a intenção e os desejos de uma emoção Cada emoção possui seu próprio desejo Seu tempo e sua finalidade permanecem obscuros A nossa compreensão racionalista Para uma emoção não existe presente, passado ou futuro Suas ações e reações não obedecem a cronologia do tempo e espaço de nossa cultura Se uma emoção estivesse atrelada a esta vida atual Sua duração seria limitada E esta condição impediria a evolução Ao mesmo tempo, a emoção sobrevive a essas categorias limitantes do espaço e tempo Porque representa em si mesma o tempo e o espaço Num determinado estágio de evolução A imagem personificada do caráter de uma pessoa Se expressa pelas suas escolhas e investimentos realizados na existência Cada pessoa é o artífice, o escultor, o pintor das cores e tonalidades Do retrato de sua imagem na existência Os motivos que o levarão à escolha de determinadas cores e não outras Pertencem ao seu estado inconsciente Pois nem mesmo o artista consegue explicar a sua criação Pois a imagem começou do nada E tomou uma estética própria que nunca foi pensada antes A arte, como a vida, não pode ser controlada ou prevista Ninguém pode prever com absoluta certeza o que poderá acontecer no futuro Caso isso fosse possível, a vida perderia seu estado de graça e originalidade Pois todos estariam petrificados pela certeza absoluta Pelo controle da realidade Seria o mesmo que matar a novidade no estado da natureza humana A inteligência emocional pode colaborar nesse processo de humanização De neutralizar ou realizar as pulsões com a prática de seguir a orientação da sua natureza Mas para isso, precisa de um grande trabalho de interiorização Esse cultivo, esse cuidado de si, viabiliza a permanência da criatividade Do estado de ânimo, de entusiasmo Para poder fazer frente à desadiversidade daquelas consciências Que ainda não entenderam a lógica da existência Todo ser que possui consciência precisa estar atento Para o processo de atuação dessas forças inconscientes Nossa duração nesse espaço de tempo é muito curta Diante do tempo da existência da matéria inorgânica e orgânica Estar se recriando é o mesmo que estar contribuindo Para a consciência superior da natureza A continuidade da vida precisa dos genes Este espermatozoide caminha em direção ao óvulo Esta corrente busca completar o ciclo vital de cada espécie Em cada ser está presente uma força e potencial Que avança na direção da evolução Estas emoções também estão presentes nessa continuidade da vida Nesta energia psíquica As pulsões vitais estabelecem as condições de seu desenvolvimento Tudo aquilo que se descobre numa análise É graças a informações simbólicas presentes Na comunicação dessas pulsões e emoções As emoções possuem este código de individualidade Da originalidade A origem da neurose aparece quando a pessoa não entende As necessidades inconscientes Através das suas ações Violenta, agride, reprime, nega A expressão dessa inteligência natural Presente na energia psíquica representada pelas emoções E pulsões E assim A educação, a universidade cumpre o seu papel Primeiro memoriza os conteúdos e rerótulos Que o significa sentir e emocionar E depois A apreciação Permite começar a viver o mundo das emoções Porque agora estão bem encaixotado e domesticado Pode circular livremente pela sociedade É por isso que sempre as pessoas repetem suas rotinas Estão sempre preocupadas em cumprir regras Leis, normas e regulamentos Obedientes ao ditama das leis sociais Permanecem ausentes de si mesmo Suas palavras são expressão do lado mecânico do seu cérebro A gargalhada, o sorriso, a espontaneidade não existe mais Estas mesmas emoções estão reprimidas em nome das convenções sociais Do poder de prever o controle de suas emoções O que é 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 o que